Bom dia a todos. Durante o fim de semana, os países de B4, Eslováquia, Hungria, Polónia e República Checa declararam a sua intenção de veto a qualquer acordo de Brexit que limite os direitos das pessoas a trabalhar no Reino Unido. Apesar de não ter sido formalmente discutido, o Brexit assombrou a Cimeira de Bratislava. O petróleo valorizou com a afirmação do presidente iraniano de que o país irá apoiar qualquer movimento para estabilizar o mercado. Esta semana temos quatro reuniões de política monetária, mas parece-nos que nenhum dos bancos alterará a sua taxa de juros. Na quarta-feira, nós acreditamos que o Banco do Japão vá desapontar os investidores que esperam por nova flexibilização, provocando a desvalorização do dólar americano face ao yen japonês. Na reunião do Fed, o foco estará nas revisões do gráfico de pontos e das projeções económicas e nas observações da presidente Ellen. Sexta-feira, os PMIs preliminares da zona euro em setembro e, no Canadá, o índice preço no consumidor de agosto. A Iron F é que seja de bons negócios e uma excelente semana. A Iron F é que seja de bons negócios e uma excelente semana.